Música Uma tempestade desabou sobre a cidade e deu o clima perfeito para o primeiro dia do Fashion Hill. De acordo com os desfiles de hoje, o inverno de 2011 vai ser um tremendo drama. Música Apesar de se inspirar em guloseimas de festas infantis, a estilista Alessa investiu com força no paetê brilhante e nos cumprimentos longos e esvoaçantes. Música É drama, mas com um final feliz. Música Érica Frade, da mineira Pataxu, viu vários filmes antigos de suspense e vestiu suas mulheres com brilhos discretos, tons sombrios e formas que deslizam pelo corpo. Na trilha sonora, o piano de João Carlos Martins deu o tom. Música Puro drama. Música As filhas de Gaia são Marcela Calmon e Renata Salles. E a coleção da dupla usou alfaiataria masculina, formas e materiais sensuais para mostrar mulheres se apoderando da roupa dos homens. Música Drama Doméstico Música Como seu nome indica, o pernambucano Melk Zedá faz roupas estranhas, alfaiataria rígida, modelagem dura, materiais pesados. Música Quando surge o casaco de cabelo, acaba o drama e começa o filme de terror. Música Resumo da ópera, até agora o inverno de 2011 é para brilhar, se embrulhar e escorregar. Música 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 Música